Bom dia, nobres ouvintes da rádio Mar FM 87,9, programa Fala Comunidade. Hoje é segunda-feira, dia da nossa crônica musical do futebol baiano no Brasileirão 2018. Não me deixe aqui sozinho, não me jogue fora, não me abandone. E os laços que unem Vitória e Bahia continuam os atraindo na tábua de classificação. Após o Leão atrair o Superman para brincar na zona do Baixo Meritrício e maleducadamente se picar, deixando o Tricolor por lá. Não suportando a distância do amigo, o Bahia correu ao seu encontro. Mas o senso de amizade do Vitória não está muito apurado. O Leão baiano tentou manter o afastamento ao abrir o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo. Em uma lambança do goleiro Jefferson antecipando o São João, ele tocou na fogueira. A fogueira está queimando. O garçom Neilton roubou a bola e serviu um prato saboroso para Denilson empurrar para dentro, fazendo Vitória 1x0. O bom rosa começou, vamos gente, arrasta a fé nesse salão. Mas a redenção vale para todos. Magoei demais teu coração, eu vou mudar de novo seu amor. E rende-me, você precisa me desculpar. Jefferson compensou a falha lançando na medida para Chiesa, que contando com mais uma falha para a coleção do zagueiro Ramon, fez valer a lei do ex. O jogador que faz o gol contra o seu ex-time. Denilson, ex-Botafogo, já havia marcado e Chiesa deu a resposta. E a zaga do Vitória, para variar, segue cantando. Já na Arena Fontenova, o Bahia aumentou o pavor do Vasco contra baianos. Não deve nem estar conseguindo assistir a novela Segundo o Sol. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Após levar 3x0 do Bahia na Arena pela Copa do Brasil, 3x2 do Vitória em casa pelo Brasileirão, o bacalhau voltou a feder na Fontenova. No primeiro tempo, um show de erros das duas partes. Já na segunda etapa, o Vasco resistiu até os 21 minutos, quando o João Pedro fez grande jogada e tocou para a confusão. Vinícius tocou de letra e saiu comemorando. Mas quem colocou a bola para o fundo foi Elber, que saiu gritando. Que presentão de aniversário em Elber. Tocando bem a bola, o Bahia quase chega ao segundo aos 31, mas é, Rafael colocou a bola na trave. Errou! Mas ele não errou aos 43, quando driblou Fernando Miguel, ele mesmo, ex-vitória, e fez o segundo do Bahia. E para manter o costume de levar 3 de baianos, o Vasco levou o terceiro. Regis não desperdiçou e tome sarrada. Bahia 3, Vasco 0. Com os resultados, a dupla Bavi ficou fora da zona. O Vitória é o 14º com 8 pontos e saldo de menos 1, enquanto o Bahia é o 15º com os mesmos 8 pontos, mas saldo de menos 3. Pela Série C, a Juazeirense saiu da zona de classificação ao perder fora de casa para o Salgueiro por 1 a 0 e caiu para o quinto lugar. Pela Série D, o já classificado Fluminense de Feira teve interrompida a sequência de goleadas contra o líder e o único que o venceu. O empate em 1 a 1 no Joia acabou com 100% de aproveitamento do Campinense. Ainda ocupando a segunda colocação do grupo, a Jacuipense jogou fora de casa e perdeu para o central de Caruaru por 3 a 0. Também jogando fora de seus domínios, o Vitória da Conquista empatou em 1 a 1 com o líder 13 da Paraíba. E ocupa a terceira colocação com 8 pontos, 2 a menos que o segundo colocado. E eu vou ficando por aqui. Sempre no oferecimento da MS, turismo, lazer e eventos. Se prepare, feriadão é com a MS. Vá curtir o festival de lençóis pagando aquilo que cabe no seu bolso. Vem também aí pela MS, o forró dos namorados, tria de gourmet, lanches e buffet. Click One, consultoria e serviços em tecnologia da informação e jornalizando serviços fotográficos, eternizando os seus melhores momentos. Ednei Dantas, segurança na informação, jornalizando sempre no Fala Comunidade. Senti plimeza, que pegada. Senti plimeza, que pegada.